Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta canalização foi dada durante o workshop sobre o registro acásticos, realizado em Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos, em 9 de junho de 2016. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Alguns de vocês sabem que eu já tenho canalizado, vocês sentiram, vocês sabem quando acontece. É parte da fusão que meu parceiro e eu desenvolvemos, quando eu peço a ele e pergunto se ele está pronto para ir, para um outro nível. E é o mesmo nível que eu peço a vocês e faço a mesma pergunta. Não se pode ter todos fazendo a mesma coisa e vocês sabem que não é assim. O seu acástico é tão diferente. Cada um de vocês, poderemos dizer, é um especialista nesse planeta, muito, muito único. As vidas que vocês tiveram, os idiomas que falaram, as culturas onde estiveram, desde o início, alguns de vocês. Realmente marcante. Portanto, vocês não podem, então, não se pode dar uma afirmação para todos, uma instrução para todos, uma pergunta para todos. Mas, pode-se dar a mesma pergunta para uma alma individual. E, portanto, estou falando com o núcleo de cada um de vocês. Aquilo que vocês chamam de a parte eterna de vocês. Você acredita que você retorna? Ou, pelo menos, que você continua depois da morte? E, se você acredita, o que é e que parte disto, ou de você que continua? Há um núcleo dentro de você, que sempre esteve aqui, vida após vida. Seu eu superior, se quiser chamar desta forma, é o seu melhor amigo. É a única coisa que você tem, que é similar de vida para vida. E, portanto, você se conecta a isto. E, assim é. E, como é que vocês perderam, então? O rastro disto. Essa energia promoverá Uma situação onde você, então, se conecta novamente. Onde você se dá conta novamente. Onde, energeticamente, você reconhece e se lembra novamente. Eu fiz com que meu parceiro considerasse dar o nome a esta própria reunião de hoje. Não minerando o acástico, mas minerando o acástico cristalino. Porque nós usamos a palavra cristalino várias vezes, como uma lembrança. E a lembrança, no dia de hoje, é do centro do núcleo. Para aqueles que não estão aqui, e que estão ouvindo mais tarde, eu estou rodeado nesta cadeira, por belas luzes. Cada uma foi carregada individualmente por um ser humano, com a intenção que também escreveu algo em um pedaço de papel e colocou próximo a mim. Onde me sento. Todas estas coisas são metafóricas. Deus sabe de tudo. Do outro lado do véu, eu direi a vocês que, energeticamente, todos vocês são conhecidos. Não apenas conhecidos. Mas há um lugar para você lá. É uma parte do tecido do universo. É o centro núcleo de você. Ele se esconde enquanto você é um ser humano. Você espera que seja real o que eu estou dizendo a você. Mas, depois da mudança que aconteceu, agora podemos dizer a vocês que vocês têm a habilidade de reconhecer que é real, de lembrar-se de que é real. Cada luz individual que eu tenho ao meu redor representa uma vida. Mas, para mim, é uma alma. Se vocês fossem projetar cada alma e quantas vezes aquela alma habitou uma expressão ou uma vida no planeta, eu estou olhando para dezenas de milhares de vidas. Mas não é assim que eu vejo vocês. Eu vejo os poucos de vocês como algumas das almas originais do planeta. Tentando trabalhar em um quebra-cabeças sobre o qual falamos e previmos agora por 26 anos. E para alguns de vocês que estão aqui, esse quebra-cabeças machuca o coração. E eu sei quem você é. E se eu dissesse que há propósito e amor nestas coisas, você então se perguntaria, onde está então esse propósito? E, portanto, parte desse cognizar a verdade é ver a compaixão em todas as coisas e compreender que há um motivo. Às vezes, vocês concordam em ter certas questões para que outros possam, então, mudar. Às vezes, você mesmo mudará devido a outros e o que eles passaram, o que eles fizeram, o que disseram. E conforme a vida continua, você se dá conta do que eles fizeram por você. E você se pergunta, será que isso foi um acidente ou houve um propósito? Eu direi a você. Você veio com um acordo. E foi um acordo de tal compaixão que, durante esta mudança, você precisava fazê-lo. Nenhum outro momento foi mais proposital, cheio de propósito do que este. Velhas almas estão passando por muitas coisas. E cada alma, cada um de vocês, cada um dos seus núcleos da sua alma, agora, à minha frente, representados por uma luz, concordaram com isto. Não apenas isto, mas vocês concordaram em ver a verdade em certo tempo e com livre arbítrio reconhecê-la ou não. com livre arbítrio. E o que é esta verdade? Eu direi o que é. Que tudo o que você pensou que era estático, não é. Tudo é mutável. é a natureza apropriada da mudança que você decidirá por si mesmo e pelos outros conforme você desempenha papéis uns com os outros. mas a pergunta que eu quero fazer a você, aquela que eu perguntei ao meu parceiro, a pergunta da alma é esta. Você está pronto para ir para o próximo nível? O nível é uma fusão, um relacionamento contínuo com o Espírito. Meu parceiro não tinha isso há alguns anos atrás, mas agora ele tem. Afeta ele. Isso o afetou, deu a ele questões e problemas. ele olha para a vida de forma diferente. Nem todos aqueles que estão ao redor dele fazem o mesmo. Para vocês é o mesmo, pois a mudança está aqui e tantos de vocês estão dizendo o que eu posso fazer que é diferente? O que eu deveria então realizar e que é diferente? O que eu posso criar agora e que é diferente? E nós dizemos novamente, até que você tenha essa fusão e sinta e viva esta verdade de forma contínua, qualquer coisa que você fizer, ouça, é inútil. Vocês chegaram até um ponto agora onde o seu núcleo começará a despertar e muitos de vocês rejeitarão isto porque parecerá bom demais. Nós falamos para grupos recentemente e nós literalmente dissemos, o que há de errado com você? Onde está o fator da alegria? você diz que vocês são pessoas espirituais belas e tudo o que vocês fazem é reclamar das coisas? Vocês não têm uma face alegre que está sempre sofrendo como se Deus quisesse que você sofresse ou algum tipo de pagamento para estar vivo? Todos vocês são partes de um belo universo que tem uma luz além de qualquer medida. Vocês começarão a compreender que a fusão dará a vocês este fator da alegria não importa o que esteja acontecendo em sua vida. é uma compreensão além daquilo que vocês pensariam que deveriam ter. É uma paz que vai além de qualquer coisa que deveria estar lá. As pessoas verão você as questões ao seu redor e elas verão uma face brilhante não de frivolidade riso frívolo mas de alegria sabedoria e maturidade. e eles dirão o que você tem? E você não será capaz de descrevê-los mas eu posso que o seu DNA literalmente está começando a mudar de uma forma multidimensional e o eu superior está habitando cada parte dele. Os humanos em uma velha cultura religiosa e espiritual vocês fizeram o seu melhor vocês encontraram aquilo que queriam imitar seja ele um profeta ou um sistema e então vocês compartimentalizaram compartimentalização é algo que os humanos fazem devido a linearidade do seu pensamento aquilo que vocês tentam imitar então vocês colocam em um pedestal e vocês adoram ou aprendem a respeito ou dão aulas a respeito colocam isso num lugar colocam roupas diferentes em determinado momento ou então retiram seus sapatos para ir a um lugar sagrado onde aquela coisa está aquela coisa que você deseja imitar ou então adorar ou honrar até mesmo e lá você está naquele lugar naquele prédio por algum instante por algum tempo e então você sai coloca seus sapatos de novo e vai muda suas roupas e vive uma vida normal eu estou chegando até vocês a pergunta você está pronto para tirar seus sapatos o tempo todo essa é uma metáfora você está pronto para ver a divindade do que você está tentando imitar dentro de você e não fora eu tirei novamente você está pronto para retirar seus sapatos em tempo integral você está pronto para ver a divindade em tudo o que você sempre desejou vir de dentro ao invés de de fora e isso requer algo sobre o qual falamos constantemente uma reavaliação da autoestima você merece isto é apropriado se eu tivesse uma coisa a dizer a você e precisasse deixar o planeta eu diria corrija isto e compreenda que não há nenhum motivo para ter vergonha da beleza de Deus porque você se esconde nos cantos tão frequentemente ao invés de mostrar sua luz e mostrar sua luz é ser equilibrado já dissemos isto antes não é subir ao topo de uma torre e gritar o que você está tentando imitar na verdade é realizar aquilo e deixar as pessoas ver o que você está realizando é ter a luz e a sabedoria não é ficar com raiva tão frequentemente é sorrir mais independente do que esteja acontecendo em sua vida é ser pacífico eu já disse isto tantas vezes meus queridos o seu DNA está trabalhando em tentar ter uma eficiência maior no corpo da velha alma enquanto isso acontecer você viverá mais tempo mas vocês não conseguirão a menos que haja mais gargalhadas e sorrisos o sorriso é a liberação que diz que está tudo bem está bem o sorriso literalmente espanta o medo às vezes por um momento às vezes para sempre mas é necessário uma reavalização completa da sua autoestima você está pronto para ir para uma conexão contínua agora não compreenda de forma equivocada há alguns que gostam de construir altares e fazer cerimônias retirar seus sapatos depois colocá-los de volta que isto se torne algo que é uma cerimônia ao invés de sua vida que isso seja algo que honra quando as coisas deveriam ser honradas mas quando você entrar no seu carro você entra com a energia quando você poderá ter uma caminhada por uma loja e está olhando coisas para comprar você sabe que a sua alma ainda está lá que Deus ainda está lá todas as coisas que você está sentindo aqui neste dia hoje estarão lá porque você quereria desligar isto quando vocês precisarem ir para o trabalho ou resolver alguns quebras-cabeças muito tridimensionais ou fazer coisas que vocês pensam que não tem nada a ver com atributos espirituais há uma tendência realmente de deixar Deus de fora até que você termine aquela tarefa e isso é um hábito e então há aqueles que dizem eu simplesmente não sou merecedor disto eu simplesmente não sou merecedor e eu direi novamente em forma imprópria talvez que líder que você confia disse isso a você não é uma traição encontrar a verdade e luz que está além do que foi dito a você não é uma traição uma amizade ou um membro da família não é uma traição você descobrir uma verdade muito mais grandiosa do que foi ensinado a você por algumas dessas pessoas porque você deveria construir uma velha caixa e permanecer dentro dela simplesmente porque alguém disse a você que é assim que as coisas funcionam e há tantos que fazem isto e farão e este é o seu livre-arbítrio compaixão é a chave eu farei uma afirmação deste palco neste final de semana é sobre isso que eu quero falar é aquilo que tudo se resume a isso como vocês dizem ele se destila a uma única propriedade compaixão e eu não estou falando sobre compaixão pelos outros estou falando sobre você com você você pode ter compaixão por você mesmo você pode olhar para a sua vida hoje compreender que você é um produto de milhares de vidas que há trabalho a fazer e você precisa ir além daquilo que é um velho paradigma onde você não pensa que é merecedor ou que nada acontecerá corretamente porque você ainda não compreende o que fazer ou você está olhando para isso e dizendo isso está correto ou não será que é algo que estou fazendo errado não há nada disso meus queridos você é parte de Deus não alguma estrutura que faria essas perguntas meu parceiro disse algo hoje durante o exercício mas não foi meu parceiro isto é precioso o que está nessas cartas mas eu não vejo com os olhos como vocês ou leio no idioma na qual vocês as escreveram eu sinto a energia da alma que a escreveu e eu sei o que você realmente quer não o que está escrito naquele papel isto é novo Deus poderia se importar o bastante com você de forma que você seja tão bem conhecido é por isso que você precisa ter uma conexão contínua você não pode reportar-se a Deus e ir embora reportar-se e ir embora para um prédio um lugar ou até mesmo uma energia porque o que vocês precisam fazer meus queridos nesta vida e na próxima e na outra é mudar este planeta completamente e há apenas uma forma de fazer isto você despertará com uma nova consciência eu já disse isso antes eu quero que você ouça isso velha alma agora devido a sua escolha de estar aqui no planeta agora ou ouvindo a este tipo de coisas você terá um registro acássico renovado um que funcionará melhor você despertará com o conhecimento de que você pertence aqui você terá uma sabedoria muito maior até mesmo enquanto criança você não cometerá os erros que cometeu desta vez você será visto por outros como uma pessoa sábia todos vocês terão o potencial de se tornarem professores em algum nível de alguma forma das novas almas que precisam ouvir o que vocês têm e vocês carregam o acássico uma lembrança cristalina que é acurada e mais forte do que qualquer coisa que já ocorreu neste planeta começa com esta geração mas já está acontecendo para um nível mais baixo por quase 50 anos as novas crianças já têm isto é por isso que elas são um problema tão grande elas são mais sábias do que vocês elas se recusam aos velhos sistemas porque elas os veem como sistemas velhos há uma rejeição completa daquilo que vocês dão a elas em quase todas as áreas porque elas sabem melhor do que isto elas sabem melhor e é difícil saber em qual lugar virar e como lidar com estas coisas e nós já dissemos isso durante todo o tempo se vocês pegarem essas crianças olharem nos olhos delas e reconhecerem que vocês sabem que elas sabem melhor vocês terão um amigo se você for teimoso você é parte da velha energia se você tiver uma conexão contínua meus queridos vocês estarão exatamente com eles e elas verão vocês não haverá uma lacuna de gerações tentem estas coisas algumas dessas crianças estão aqui este é o novo ser humano um paradigma que realmente é diferente há um futuro no acástico que está além de qualquer coisa que já aconteceu é isso que eu acabei de dizer a vocês mas aquele que está lá agora vivendo em você conforme eu olho para estas luzes está pronto para mudar uma afirmação foi feita no palco vocês não precisam fazer a passagem mais e retornar como uma ideia renovada para poderem evoluir a evolução da consciência humana é aqui agora está aqui agora disponível e as velhas almas para as velhas almas que estão diante de mim a ideia de que vocês podem entrar no seu interior e talvez tocar a sabedoria que vocês aprenderam e ganharam neste planeta é absoluta se você se afastar daqui sem nenhuma outra verdade saiba disso e no entanto haverá aqueles que deixarão este lugar e dirão eu gostei mas eu não sei o que fazer e então eu direi a você conexão contínua retire seus sapatos e ouça porque toda a orientação que você precisa é sincronística porque Deus sabe quem você é onde você está o que você precisa o que você quer e é novo você pode imaginar esse tipo de relacionamento de forma contínua apenas pode acontecer para uma velha alma os novos os novatos não são maduros o bastante eles não tiveram o tempo o bastante aqui eles ainda estão aprendendo como a terra funciona e vocês sabem como a terra funciona agora descubram como Deus em seu interior trabalha e funciona é o bastante por hoje bênçãos a todos aqueles que vieram para um encontro sobre algo tão nebuloso e não linear e então saiam com uma ideia de que pode ser feito e é possível e não apenas isso devido a isso vocês viveram mais tempo é o início de algo grandioso esta é a mensagem e não é a mensagem que vocês precisavam aqui de ouvir é a verdade que simplesmente está aqui e assim é e aí Legenda Adriana Zanotto